E aí, senhoras e senhores, ele é esse aqui, tá falando o senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, e hoje, galera, mano, mais um episódio de uma série Troca PVP, e hoje eu não tô sozinho, tô aqui com o Orion. Fala, galera, beleza? E hoje, galera, estamos no episódio de muito feira, porque, mano, vocês viram que ontem eu usei a like block plural, né, na MDG PVP, e hoje eu vou usar de novo aqui no Troca PVP, porque eu vi que, mano, tem muito item legal nessa like block, e vamos explorar ela, ver que itens que tem de diferença e tudo mais, e, mano, é o seguinte, deixa o like pra série continuar, e também pra quem não sabe as regras, basicamente é o seguinte, pessoal, tipo assim, os itens que vêm da like block do Orion vai ser meu, e os itens que vêm da minha like block vai ser do Orion, beleza? A gente vai trocar os itens, então, mano, vai ser muito fera mesmo, deixa o like pra série continuar, se inscreve no canal pra gente bater 2 milhões de inscritos, e, mano, outra coisa, galera, me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, se você me seguir, eu vou lá curtir uma foto sua, e lembrando, se você é de Vitória, né, Espírito Santo, eu vou estar dia 28 agora no Shopping Vitória, beleza? Junto com a Adriana, então, cola lá que vai ser muito legal. Então, Orion, como que você tá, mano? Ah, mano, eu tô feliz, mano, se você me seguir... Mano, não, mano, que porcaria que é essa, cara? Ah, que no doi. Meu Deus, meu Deus, tá, eu vou mostrar que no doi no combo, você vai ver. Tá, vamos que vamos, então, vamos abrir as like blocks, galera, deixa o seu like, porque é muito importante, e bora, meu Deus, já veio um item aqui bom pra você, que eu já tô meio puto. Mano, calma aí, calma aí. A pressão já tá caindo aqui, galera. Caraca, já deu um... Vê diamante, eu escutei, viu? Que isso? O quê? Meu Deus, mano, que isso? Mano. Meu Deus. Eu tenho muita sorte com o lock block. Mano, eu não tenho não, mas veio item bom. Deus do céu, que que é isso? Oi, oi é isso? Tem ruim com essa lock block também, né, mano? É, ela é bem OP, tá ligado, galera? Ela é muito... Mano, só tá vindo item bom, tô brincando. Ai. Meu Deus. Ender Dragon? Ai, que que é isso? É nuke. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, tá bom. Que que é isso aqui? Meu Jesus amado. Tem até um totem aqui da espada, aqui, pra invocar a espada, mano. Ô, ô, ô. Jesus do céu, que isso, mano? Caraca, eu pensei que era só os blocadores, mas não. Ora, eu juro que você tá muito forte, não tô brincando. Mano, você também, mano. Mano, tem as maçãs loucas aqui, uma bazuca, sei lá, velho. What the fuck? Um baú invisível, mano. Forte mais, mano. Caraca, eu juro, você tá muito forte, eu não tô brincando, não. Mano, não, 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 não. Acabou, acabou, acabou. Não, acabou pra mim, é sério. Acabou pra mim. Não. Pra mim, acabou. Ó, ó, que isso, mano. Se eu tenho item forte, imagino você. Que isso, mano. O cara... Que isso, gente. E aí, ora? A gente tem o item mais forte do jogo. Pô, ainda bem, né? Porque aqui, você, filho, tá vindo tudo. Aqui tá vindo tudo, eu não tô brincando, não. Meu Deus. Deus é mais. Calma aí, não me dá tá cheio. Vou pegar o cesto aqui. Agora, agora lascou a baiana. Agora ganha, vamos lá. Agora lascou a baiana, ajudou por tudo. O que que foi, mano? Ah, não. Calma. Ai, Nuki, o que que é isso? Meu Deus. Estou voando morrer. Ai. Meu Deus. Oi, Pedro, tudo bom? O que que foi? Olha eu voando aqui. Sai fora. Sai daí, ó. Hacker. Eu estou no survival, não estou na aqui. What the fuck, mano? Que que é isso, velho? Mano, olha esses itens aí. Caraca. Mano, você não viu o que você tem, mano. Mano, galera, juro, essa é a Luck Block mais OP do mundo. Sem brincadeira alguma, velho. Ah, não. Chega, chega, chega. Eu desisto. Caraca, ela é muito OP, mano. É sério, que você tem item forte pra mim? Forte? É. É, tenho. Ah, mano. Queria te falar que acho que acabou, mano. Acabou por quê? Que eu tenho item muito bom aí? Mano, tem. Olha isso, mano. Tem. Eu vou falar que você não tem, não, mas você tem. Aí você me ferrou. Não, você tem sim, mano. Confia. Calma. É, porque se eu não tiver, ferrou. É de verdade mesmo. Relaxa. Meu filho do céu, você tem uns itens aqui que dá até medo. Meu Deus. Calma. Vamos lá. Mano, olha o meu inventário, galera. Olha o meu inventário. Meu Deus do céu, mano. Tá, vamos dar isso aqui. Mano, olha o meu inventário, juro. O que que é isso? Sai daqui. Sai daqui, Bob. Tá falando sozinho aí, olha. Olha que tem um Bob aqui, mano. Meu Deus, juro. Ai, essa espada. Meu Deus. Oh my God. Oh my God, digo eu, amigão. Oh my God, digo eu. Sem brincadeira. Galera, galera, olha o meu inventário que tem pro cara aqui, velho. Juro. Falta quantas coisas aí? Mano, sem brincadeira. Já abri todas. Já abri todas? Falta quantas pra você aí? Falta uma. Então, beleza. Mano, galera, olha isso daqui. Cara, esse aqui é o inventário do Orion. Juro por tudo. O cara tá muito forte. Meu Deus do céu. Calma, vamos pra arena. Tá, beleza. Deixa eu ir pra arena também, que eu não quero mais nem ficar aqui. Tá, ok. Cadê você, Orion? Calma aí, eu tenho que quebrar o botão aqui. Meu botão quebrou. Ah, ele tá com essas armaduras aqui no baú. Deixa eu arrumar isso aqui. Porque, galera, esse mapa aqui, mano, é que eu não tenho mapa do troca PVP. Então, eu uso sorte PVP. Quem puder fazer é nós, tá ligado? É nós. Tamo junto. Tipo um mapinha assim nesse estilo, mano. Bom, a gente vem aqui. Jogar os itens pra cá aqui. Orion, esse aí é o meu item, tá? Que você vai pôr. Tô colocando aqui, mano. Tá, demorou. Calma aí. Coloquei todos os seus itens lá, tá ligado? Então, galera, juro, ele tá muito forte. Olha isso aqui. Sem sombra de dúvidas, ele tá muito forte mesmo. Deixa eu ver, ó. Game mode zero. Dificult 3. Spawn point. Vamos aqui, vamos, galera. Deixa o like, porque é muito importante. E, tá, esse aqui é isso, mano. Aí, ó, o que sobrou. Pegou tudo. Aí, ó. Tá. Vamos ver o que eu tenho de bom aqui. Ultimate plural chestplate. Uou, uou, uou. Uou, mano. Mano, tem quantos espadas que tem? Você viu? Olha a sua, Cílio. Mano, você tem espada que dá 10 bilhões de dano. Meu filho, olha a sua que eu peguei. Uou. É uou, né? Uou. Uou. Uou, digo eu. Ah, ela vem esses barulhos. Beleza, galera, mano. Crashou aqui o Minecraft, mano. Caraca, essa link block é top, mas top que ela crasha o Minecraft, velho. Mas, beleza, então. Vamos que vamos. Não, mano, eu não posso usar essa calça que tá crashando o Minecraft. E essa bota aqui, ó, fica dando aqueles raios. Cadê os raios? Não deu ainda, mas beleza. Então, pai, ó. Melhor de três, então. Beleza, vamos lá, mano. Então tá. Let's go, cara. Eu vou usar minha bazuca. Ó, sem chique desse ordem. Ah, é. Um a zero. Mano, a minha bazuca, Oro, é tipo assim, mano, a melhor de todas, tá ligado? Por quê? Porque, mano, é um it cute, tá ligado, mano? Eu juro. Olha isso aqui, mano. Agora eu vou daqui, ó. A bazucona. E aí, Órion, cadê você? Não vi, não, mano. Tá. Eu não morri, não sei, por quê? Cadê você? Cadê você? Oi, Órion. Você é invisível, mano. Eu sei voar, Órion. Ah. Uou, uou. Nossa, pelo coração, né? Ah, então é uma guerra de bazuca. É, ó. Então bora. Então bora. Uou. Venci, noob. Aê, mano. Que isso? Que brilho a minha espada. Eu te matei? Caraca, velho. Muito bem. Te matei de novo, mano. Eu sou muito bom. Yeah. Eu tô voando. O que que foi? Eu tô voando. Mas eu te matei. Matou, não. Agora, não. Cadê você? Matei. Noob. Uou, o que é isso, mano? Minha bazuca é muito forte, mano. Guerra de bazuca. Vai, atira de mim aqui. Vem. Pega o quê? Em cima de você. Ah, não dá, mano. Não dá. Aí. Uhul. Muito bom. Caraca, é muito top essa bazuca, galera. Juro, olha isso aqui. Que linda, velho. Mano, juro, deixa muito like nesse vídeo. Muito like mesmo. Essa like bloca é uma das mais legais do mundo. E, mano, juro, olha isso, galera. Um hit em você, ó. Mano, aí não vai. Caraca, velho. A sua... Ó, essa aqui, ó. Essa aqui, ela meio que joga o seu longe, ó. Cadê você? Aqui, ó. Para. Calma aí, cadê você? Mano, não dá, velho. Deu muito top. Ó, ó. Ó, pera aí, gente, tem uma coisa. Fica parado. Pera aí, fica aí. Ah, não deu. Calma. Pera aí. Eu quero te jogar pro céu, e... Ai, calma. Pera, eu vou tentar. Vai, vai. Não deu, calma. Tô parado. Ih. É, consegui. Boa. Mas, galera, é o seguinte, mano. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa o like, porque é muito importante, mano. Se inscreve no canal, pra gente bater logo a meta de, mano, 2 milhões de inscritos, beleza? E também, outra coisa, deixa o like, mano. Deixa muito, muito, muito like. Comenta em temas de Luck Block, itens que vocês querem ver aqui. E também, outra coisa, tô postando três vezes por dia. Uma e meia, sete da noite, sábado da noite. Canal da hora tá na descrição, vai lá e se inscreve. E também na descrição tem minhas redes sociais. Segue na Facebook e Twitter. E é nóis, galera. Segue lá, que eu vou curtir uma foto sua. E tem meu canal de vlog, primeiro, ali na descrição, vai lá e se inscreve. Bem legal, né? Eu vou voltar a postar vídeos lá com mais frequência e tudo mais. Mas é nóis. Tamo junto. Dá um tchau, Orion. Morreu. O cara morreu. Um like. Você morreu, mano? Você demora um ano pra falar tchau pra galera? Não, porque eu acho que tá legal a internet. Ah, sim. Então dá um tchau, Orion. Bem lindo. Tchau. Não, grita bem lindo, Orion, lindo. Tipo, tchau. Tchau. Aê. Tchau, galera. Fui, deixa o like. Consegui, meu Deus. Oi, tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.